Voltamos a apresentar O toque do Espírito Santo moveu Alcides Campolongo a aceitar o desafio de ser um ministro do Evangelho. Como evangelista, realizou campanhas em diversas cidades e estados brasileiros. Pela fé, alcançou multidões em nome de Jesus, batizando mais de 30 mil pessoas no decorrer de seu ministério. A nossa missão sempre foi evangelizar, porque a Palavra de Deus diz claramente, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, testemunha a todos a gente e então virá o fim. De forma que, se não fizermos o evangelismo para ajudar as pessoas, mostrando a elas o melhor caminho, que é o caminho da salvação apontado por Cristo, nós estaremos praticamente inúteis no ministério. E tenho sempre prazer e alegria em levar almas sinceras aos pés de Cristo. Eu conheci o pastor Campolongo em 85 para 86, na cidade de Sorocaba. Eu era sacristão da Igreja Católica e, na época, ele ia fazer uma conferência na cidade, uma série de estudos bíblicos. E ele convocou a igreja para preparar pessoas, convidar pessoas para esse grande evento. E um casal adventista, o irmão Carlos e a irmã Yolanda, assumiram o compromisso de dar estudo bíblico para algumas pessoas. E eu fui uma dessas pessoas. E aí eles começaram a me evangelizar e, em 86, o pastor Campolongo já estava na cidade e ele faria um batismo antes da grande série. E eu já estava decidido, aceitei Jesus e ele me batizou no dia 24 de maio de 1986. Foi uma benção. Aí, alguns dias depois, ele começou a conferência numa tenda e eu o ajudei voluntariamente. Ou seja, não era um missionário efetivo, mas ajudava, gostava de ajudar. E ele gostou do meu trabalho, do meu jeito. E quando terminou essa série, ele me convidou para ir com ele para São Paulo, capital. E eu deixei tudo e fui com ele. E assim trabalhei com ele cinco anos. Nesse período de cinco anos, eu aprendi muito. Cresci espiritualmente. Cresci na maneira de ver a igreja, de ver a Bíblia, a religião. E depois, depois de cinco anos, ele teve que aposentar. E aí eu continuei na obra, peguei gosto pelo evangelismo. Peguei gosto pela pregação da palavra de Deus. E então, eu continuei trabalhando. E depois desse período, a minha família, que não era adventista, quase toda se converteu. E hoje, na minha casa, nós somos em quatro pastores e mais dois missionários. Somos em seis. Fruto desse trabalho, dessa decisão, desse batismo que o pastor Campolongo fez comigo. E hoje já são 20 anos. Nesses 20 anos, eu tenho trabalhado como evangelista durante todo esse tempo. E mais de 20 mil pessoas já foram ganhas e batizadas para a honra e glória de Deus. Se eu sou filho na fé do pastor Campolongo, ele tem muitos netos. Porque muitas pessoas já foram ganhas com esse trabalho. Então, eu fui convertido no evangelismo público. Por isso, eu gosto do que faço, sou evangelista hoje. E dessa forma, como eu fui alcançado, muitas outras pessoas também são alcançadas. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, no município de São José do Rio Preto. Sou filho de João José Machado e Laura Maria Machado. Ambos muito católicos. Meu pai era congregado mariano e a minha mãe era filha de Maria. E eles, como todos bons católicos, tinham o ideal de ter um filho padre. E eu fui escolhido para ser esse filho, que seria padre. Mas esse era o plano do homem. Mas Deus tinha um outro plano. Meu pai já estava muito doente. Quando o bispo apresentou o enxoval que deveria ser levado para o seminário, Minha mãe disse que não tinha condições de comprar nem de pagar os estudos. E o bispo prometeu que arrumaria uma família rica, católica, para financiar os meus estudos. Mas ele não voltou mais. E passou a época, então, de ingressar no seminário. Como ele não voltou, eu comecei a trabalhar naquele ano numa tipografia da cidade. E o meu chefe, que era o chefe dos tipógrafos, ele me perguntou, Pedrinho, eu ouvi dizer que você quer ser padre, é verdade? Falei, sim. Mas você sabe que padre não pode se casar? Falei, sei. Você, mesmo assim, quer ser padre? Quero. Só que eu acho que antes de você tomar essa decisão, você deveria ler a Bíblia. Você já leu a Bíblia? Falei, não. Leu já. Fiz catecismo, fiz a primeira comunhão, fui crismado, mas nunca lia a Bíblia. Então você deveria ler a Bíblia e ler também alguma coisa dos reformadores. Quando ele falou isso, eu senti um gozo, uma alegria no meu coração. Mas aquilo passou, passado mais um ano ou dois, eu tomei a decisão de vir para São Paulo na tentativa de aprender uma profissão e poder ajudar mais a minha mãe. Chegando em São Paulo agora com a lembrança de que não recebi o apoio esperado para seguir o meu ideal de ser padre, eu comecei agora a frequentar reuniões promovida pelos comunistas. Eu comecei a ler, então, livros de Bertrand Russo, Misticismo e Lógica, Por que Não Sou Cristão, livro de Marx, de Engels. E agora achava que a religião era o ópio da humanidade e que a gente tinha que promover uma revolução para derrubar o status quo e tal. Comecei a alimentar o ideal de ir para a Rússia. Nesse tempo que eu estou me preparando para isso, então, começa no bairro da Casa Verde onde eu morava uma série de conferências. Estava com um resfriado forte e tossindo muito e meu patrão, o Antônio Aracá, que era o dono da livraria, perguntou o que você está tomando para essa sua gripe, esse seu resfriado. Falei, estou tomando alguns comprimidos. Falei, isso não resolve. Para curar esse resfriado, você tem que tomar mel com limão. Falei, mas onde eu vou encontrar mel puro aqui em São Paulo para tomar com limão? Vai ali na mercearia do Sr. Antônio, aqui em frente, que ele tem mel da Superbom. Fiz o remédio com limão, tomei, agora peguei o vidro e comecei a ler. Departamento Superbom, Departamento Industrial do Instituto Adventista de Ensino. Quando eu li a palavra Adventista, perguntei para o japonês, o que é esse Instituto Adventista de Ensino? Ele falou, é um colégio dos protestantes que tem a Instapcirica. Eles que têm essa fábrica Superbom, que são os produtos mais puros que a gente tem. Quando ele falou isso, aquela alegria que eu senti quando o Sr. Ari falou que ele devia ler a história dos reformadores protestantes, deu aquela mesma alegria, quando ele falou que era um colégio de protestantes. Por incrível que pareça, na primeira noite que eu vou à série de conferências, o pastor Alcides Campolongo estava fazendo a promoção para as pessoas que tinham participado do primeiro batismo, fazer uma excursão para conhecer o Colégio Adventista, que era o Instituto Adventista de Ensino, e a fábrica de produtos Superbom. Quando ele falou isso, eu senti novamente aquele toque no meu coração, aquela alegria, e disse, eu vou nesse passeio. Continuei assistindo às conferências e, em 23 de setembro de 1962, eu, minha mãe e mais duas irmãs, a Júlia Maria e a Leolina Maria, fomos batizados. Alcides Campolongo realizou mais de 700 casamentos e oficiou a renovação dos votos matrimoniais de 2.850 casais. Há 56 anos, divide a vida, os sonhos e o ministério com sua esposa Neide. Com ela, o amor, a essência de Deus, transformou-se em cheiro de vida para a vida. Eu me lembro como se fosse hoje. Muitas coisas a gente passa despercebido, acaba não lembrando mais. Mas eu me lembro assim da emoção, daquela correria, de pensar como que ia ser. Porque toda noiva, no dia do seu casamento, pensa que realmente vai ser assim. Se é atração, vai chamar a atenção, então a gente se preocupa. Como era um dia muito especial, nós queríamos que uma pessoa muito especial viesse fazer para nós o nosso casamento. Nós tínhamos muitos pastores amigos que poderiam realizar esse dia para nós. Só que nós, como eu queria me casar próximo do dia do casamento dos meus pais, porque eu queria me realizar como meus pais eram realizados no casamento. E para alegrá-lo, eu procurei ver se eu conseguia o pastor Campolongo para que viesse fazer o nosso casamento. É uma sensação única, não é? Quando nós temos o privilégio, a oportunidade de estar realmente nos unindo em matrimônio perante Deus, os familiares, toda a igreja. E eu, como ministro de Deus, o evangelho, a palavra do Filho Jesus Cristo, vos considero casados, marido e esposa. E encontro sobre vós a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da mesma forma que foi uma alegria, como o meu pai, hoje, né? Se a minha mãe estivesse viva, estaria completando 50 anos de casado. E como ele viveu 47 anos juntos, e foi 47 anos de alegria dentro da minha casa. Como nós tivemos de exemplo isso. O amor, a paz, o Deus dentro do nosso lar. E foi guiado por Deus uma pessoa que é representante de Deus aqui na Terra. Nos abençoou o nosso casamento e abençoou o casamento do meu pai. Que foi uma pessoa muito consagrada como o pastor Campolongo. A gente interpreta que o casamento é um passo sério da vida. Há três grandes acontecimentos na vida do ser humano. É o nascimento, casamento e a morte. Quanto ao nascimento e à morte, nós não interferimos. Mas quanto ao casamento, sempre sabemos que a pessoa tem o privilégio de escolher, né, Pato? E a gente procura orientar bem os casais para que eles sejam felizes na vida conjugal. Porque realmente o lar, como eu tenho dito em muitos casamentos, é o reino do pai, é o mundo da mãe, é o paraíso da criança. Então nós sempre fazemos um sermonete bem espiritual, objetivo, para que as pessoas sejam felizes no seu casamento. E graças ao criador dos 712 casamentos, até agora, apenas 1%, 1% é que houve separação dos casamentos. O primeiro casamento da Igreja Adventista aqui em São José, porque era a única igreja também que tinha aqui em São José na época, né, Foi o meu casamento nessa igreja, em 1955, dia 23 de outubro de 1955, foi feito o nosso casamento. Aí nessa época nós tínhamos muito relacionamento de rádio, só ouvindo, porque no tempo não tinha televisão. E tinha a voz da profecia. Nós admirávamos muito as palestras do pastor Campo Longo, né, ele já trabalhava na voz da profecia. O meu sogro, muito, era um poeta, né, sabia escrever uma carta, falei, vou tentar convidar o pastor Campo Longo para fazer o casamento da minha filha. E mandou uma carta, acho que muito, deve ter o pastor Campo Longo, deve ter essa carta com ele. E ele aceitou prontamente, com toda a dificuldade que era na época, o transporte, tudo era mais caro que hoje, né, não havia rodovia ainda, a Dutra, então era difícil. E ele aceitou esse convite, convidou, vamos fazer um relacionamento, vamos fazer um acompanhamento para vocês serem uma família. E aí eu fui aprendendo, né. Com o passar dos anos eu vi que aquele casamento na hora não era ainda o casamento. O casamento veio muito depois, depois que eu já tive meus filhos, começou a aparecer os netos, aí que eu comecei a entender o que é o casamento. Até digo sempre para as pessoas que eu sempre procuro funcionar, explicando o que é o entrosamento do casal. Aí vem aquela parte da Bíblia, se faz aí de voz, uma só carne, uma só pessoa, né. Aí que você vai entender o que é dizer isso, porque hoje, depois que eu perdi minha esposa, é que eu sinto isso. Nós éramos um coração só, então metade do meu coração foi embora, fiquei sozinho. E sinto muita saudade, sinto muita falta dela, porque ela foi uma companheira verdadeira. Para mim, Campo Longo é uma pessoa muito especial, e ser esposa dele eu considero uma grande honra. Mas também uma responsabilidade, porque o nosso casamento foi encaminhado como que por Deus. Então eu sinto que é um servo de Deus, que foi colocado ao meu lado, ou eu ao lado dele, para que eu cuide dele para a vinha do Senhor, para o trabalho de Deus. Eu conheci a Neide na Igreja Adventista do sétimo dia. Os seus pais eram católicos, mas tornaram-se Adventistas, e ela tinha praticamente 12 para 13 anos de idade. Era uma menina muito dedicada às coisas pertencentes à Igreja. E quando ela tinha 19 anos de idade, então achamos por bem nos casar. Nós nos casamos no dia 7 de fevereiro de 1950. Ela com 19 anos de idade e eu com 25. Tenho dito às vezes nos congressos que ela é meu braço direito e o esquerdo também. De forma que ela tem sido de grande inspiração para a minha vida. E ela tem me ajudado sobremaneira em todas as atividades. E haja vista que todos os empreendimentos que eu já tive na vida ministerial, ela sempre participou com grande facilidade e com muita inteligência para me ajudar e orientar também em muitas coisas importantes do meu ministério no Brasil. Estamos apresentando Música Música Música